A CIDADE NO BRASIL 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 Coroado sobre a terra Em Tua glória e subredor Teu é todo domínio Toda honra e poder Pelo século, 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 século Seja tu meu pensamento Ao dormir eu acordar Dá-me sede da palavra Sempre dela me indicar Faz de mim, perfeito, Cristo Digo de ser filho teu Anunciando as boas notas Salvação que vem de Deus Santo, Santo e mágias, gola do Deus Exaltado é o Senhor Coroado sobre a terra Em Tua glória e subredor Teu é todo domínio Toda honra e poder Pelos céus e céus Amém 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 e na pureza fantástica ninguém despreze de um fato que vocês são jovens não deixe ninguém olhar para vocês e falar que vocês são jovens não deixe de nada não deixe de desprezar vocês quem falou isso foi o pastor Paulo Timóteo que era um jovem que estava cuidando de uma igreja não deixe as pessoas olharem para você de uma forma inferior mas sejam vocês exemplos para os fiéis, para os adultos da palavra de Deus o entendimento da palavra de Deus no procedimento sabe o que é um procedimento? não falar e não agir eu quero que você tenha essa visão não falar e não agir você ainda vai ser exemplo sabe de quem? de fracos no agir de eu sou fraco eu sou dependente de Deus no agir eu não sei tudo do amor na fé e na pureza maravilhoso mas você por isso como é justo? por isso o agir de Cristo reposite-me nas certezas nos insultos nas necessidades nas percepções nas anúncias pois quando sou fraco é que sou forte por isso eu sou muito feliz nas fraquezas nos insultos necessidades cara só leia a vida do que posso com o Paulo ele passou por tudo e um pouquinho mais necessidades percepções angústias fraquezas jovens vocês passam por tanta coisa tem dia que eu e minha esposa simplesmente choramos eu estou na luta tem um momento que a gente fala não acredito que ele fez isso e ele fala cara a vida é tão difícil mesmo se for graça de Deus todos nós não acredito que ele fez isso todo dia a gente tem essa luta de ah não faz isso aí cara é tão difícil não faz ele que tem exaltado o teu nome que tem focado tudo do Senhor e hoje todos nós juntos tiramos nossos papatos nossos dentro a gente tira tudo de orgulho na tua presença do grande eu sou estamos nada além de amados obrigado que nós sejamos usados como instrumentos sejamos fortes porque nós estamos esvaziados de orgulho e estidos de esperança no dia a dia que nós acordamos e lembramos nessa ideia de nada todos juntos como família em volta de uma mesa orando continuando no café da manhã falando Deus são os fracos sou teu filho e sou fraco eu me reconheço quem eu sou mas eu conheço quem o Senhor é Senhor use essa igreja usa os juventudes e os jovens o teu nome em nome de Jesus Cristo amém 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 Amém. 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 Amém.